Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina de Manuel falando, trazendo aqui mais uma coleção da Primavera-Verão. Tecido suplex, esse aqui é o vestido Milena, longo, cinto acompanha a peça. Dica de uso, hein, meninas? Ele tem bastante elastano. Vocês sempre me perguntam se tem elastano, né? Esse modelo Milena tem bastante elastano, tá? Tenho ele do P ao GG, dica de uso. Pra dar aquela alongada no pescoço, sabe quando você vai colocar o cabelo assim? Pra alongar o pescoço e fazer aquele penteado super elegante, você pode estar usando ele fazendo um coque. Aquele coque bem elaborado ou aquele topete aqui na frente do cabelo, sabe? Fica lindo! Vai alongar o seu pescoço e vai te deixar ainda mais elegante. Você pode estar usando ele um escarpão, sandália, fica show! Não esquece de deixar o seu like. Se veio do grupo do Facebook, comenta aqui embaixo. Eu vim do grupo do Facebook e se inscrever aqui no canal. Ele tem um leve brilhinho no tecido. É lindo demais, né? Beijo, meninas!